Boa noite, Sapiranga! Me chamo Yasmin Boa Nova, primeira prenda do Centro de Tradições Gaúchas, Coronel Tomás Luiz Osório, fundado em 2 de maio de 1968, teve como seu primeiro patrão o Sr. Amélio Saraiva. Atualmente, à frente de nossa entidade, está minha excelentíssima mãe, Ana Paula Boa Nova. Viemos da cidade de Pelotas, 26ª região tradicionalista, com coreografias de João Marcelo e, sob responsabilidade técnica de Michael Porto e José Severo, apresentaremos as danças sorteadas da Quero Humana, o Rilo e o Tatu de Castanholas. É com imensa honra que apresento a vocês hoje os Dragões do Rio Grande. Simbora, Coronel! Somo lento, vim de tarde, meu letalho de verão, Casos que vieram de longe, baterão dos protestantes, Pé de salsos, na puleira, marcas de calma, Óbios que juntam sem pressa, pra vivendo sem canção. Sussünnão, Vim de tarde, meu letalho de habitats, É com imensa healthy, de marcas de calma, e eu também asливam de longe, Óbios, meu Lorde, agora você conheço um Oná, O nome da Câmara, Óbios que juntam sem활ação, Que na terra, que foi a massa, Bem amassado o meu pão. A noite veio na cadeira Se chegaram branca e casem Cantando pradas feridas Dando a praia pretende As mãos do gesto de fada Descendo vestes caseiras Vem, levanta, posições Com saranita Com banhada A cadeira vai, jogando, vai Que o tempo é batal Em cada bola que gira Porta giras deste chão Vai, goiada, vai Que a boca se chora O fome lhe dá E da terra que o boi é massa Vem, amassa no meu pão E da terra que o boi é massa Vem, amassa no meu pão Lá você vai, o carro é feio Deixando atrasa roada Escrita em letra se freia Vem, nos cascos, saboreada Vai, carreta vai Vai, rodando, vai, que o tempo é padrão É grata, corda, vizinha, corda de antes de chão Vai, goiada, vai, que a boca se chora com fome e grão E na terra que o boi amassa, vem a massa do meu pão E na terra que o boi amassa, vem a massa do meu pão Vai, 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 vai Toma, sul e o sol, olha É uma parceria É bem assim que se chega Da querida e da cidade de Pelotas Para trazer ao parlavo Com orgulho, com homenagem aos nossos heróis dos carretéis Senhoras e senhores, com vocês CQQ, coronel Tomás Luiz Osorão Atenção, calxada Musicão, por favor Dança da querubana E na terra que o boi amassa, vem a massa do meu pão E na terra que o boi amassa, vem a massa do meu pão E na terra que o boi amassa, vem a massa do meu pão A deus quer humana Ainda te pretendo ver Abrasada de saudades e sem ninguém te valeu A devia paquete O P.E.B. Para que de mim tem queixas O seu preso pude amar Se é da minha natureza De madrugada cantar Coronem! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, é um trabalho muito lindo É um trabalho com muita garra Com muita força Nós fazemos aquilo Que a gente gosta Isso é muito E nós levamos Uma entidade no coração Aqui nós temos A invernada adulta Mas nós temos lá Em Pelotas Muitos corações Batendo E mandando pra cá Muitas boas energias Então é um trabalho Muito lindo Isso é uma responsabilidade Do Michael Do Zé Do Vinícius E tem a parceria Do Michel ali também E esses dançarinos maravilhosos que são pessoas incríveis que se doam de alma e coração a causa tomasiana certo perguntar para o instrutor do grupo instrutor pode vir aqui professor tudo bem e conta um pouquinho o pessoal que está em casa assistindo a interregional pela tv do gaúcho como que vem sendo o trabalho realizado lá em pelotas com o grupo de vocês a primeiramente eu quero agradecer esse grupo o grupo xiru o grupo mirim o grupo juvenil do tomás que está nos apoiando está sempre incentivando quero agradecer a patroa que está à frente dessa nossa casa que está nos levando para o rumo certo graças a deus e o trabalho para santa cruz esse ano se assim conseguirmos a classificação e depois dessa apresentação eu acho que tudo dentro do encaixe do certo conseguindo carimbar o passaporte tomás vai fazer um trabalho bem diferente como vem fazendo esse ano vem com uma cara nova vem com trabalho novo com velhos com novos mas sempre fazendo o jeito tomás os olhos de dançar certo muito obrigada parabéns pela apresentação de vocês e boa sorte